Se vamos falar de mais mão leve, mais ladrão, um bom de macaco, como diz o meu amigo Fred Silveira. Capitão Hamilton já tá aqui comigo e a gente vai falar de um homem que foi preso por furto de celular em um guichê de uma empresa ali na rodoviária de Goiânia. A gente sabe que lá também funciona um shopping, circulação de pessoas é grande. Capitão, como é que vocês colocaram a mão nesse mão leve aí? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa situação aí ocorreu logo depois de um furto e o pessoal foi consultar as câmeras e viram a filmagem do indivíduo e posteriormente esse mesmo indivíduo retornou ao local. Foi constatado pelo pessoal lá da rodoviária que o deteve e logo depois chamaram a polícia militar. Ah, então ele furtou ali, achou que tava fácil e resolveu voltar pra pegar mais? Possivelmente, talvez fosse o modo desoperante dele. E aí tem desconfiança de que ele possa ter cometido isso em outras ocasiões ali também? No shopping? Não, não, não temos provas, né? O fato é que, diante das imagens, né? Do clamor público, a polícia militar esteve no local, o sargento Costa e Silva e o soldado G. Silva estiveram no local e, de acordo com nossos protocolos, o conduziram, né? A central de flagrante para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Agora sim, é uma questão até perigosa, né? Foi o próprio pessoal ali que viu, reconheceu e deteve ele até a chegada da polícia? Sim, viu? Foi o próprio pessoal que monitora o local que reconheceu ele, até porque tava com as mesmas vestes de quando praticou o ato. E aí, ele tentou se justificar? Essa questão de justificativa ficou mais na questão lá da delegacia mesmo, né? Mas o fato é o seguinte, o capítulo 2 do Código de Processo Penal fala que qualquer do povo poderá, né? Poderá. Já no artigo 302, no inciso 4º, foi encontrado logo após. Esse logo após aí fica mais para o delegado, né? Que vai interpretar de acordo com as jurisprudências, ou seja, com os julgados dos tribunais, para saber qual a melhor forma de dirimir o problema. Flagrante delito, tá certinho. Muito obrigado, viu, Capitão Hamilton? Agradeça aí os policiais corajosos aí, os guerreiros que cumpriram essa tarefa aí. Mais uma vez, obrigado. E esteja sempre em casa aqui na tela do Balanço Geral. Sim, até mais. Estamos à disposição. Valeu, tamo junto. É, flagrante delito. Qualquer um do povo, pela lei, pessoal, pode efetuar o flagrante ali se uma pessoa está cometendo um crime. Qualquer um do povo pode. Uma autoridade pública, ela tem o dever. Se alguém estiver cometendo um crime ali e ela não fazer o flagrante ali, aí ela pode ser punida, inclusive. Mas qualquer um do povo pode. Lembrando, responsabilidade, né, gente? Porque criminoso aí você nunca sabe o que vai encontrar. Quem tem treinamento para fazer isso é a polícia, são as forças de segurança pública.